Vamos voltar lá com o Marcos Guimarães, que está lá no Complexo de Delegacias Especializadas. Agora ele já está lá dentro da DEIC e ele vai falar sobre esse caso do novo cangaço, uma quadrilha que a polícia deu conta de pegar antes mesmo que eles fizessem uma ação criminosa. Olha o tanto de banana de dinamite que tem aí nessas imagens entregues para nós pela DEIC. Esse pessoal ia roubar um banco, uma agência bancária em Nova Roma. Só que a polícia foi lá antes e prendeu essa galera toda. Marcos Guimarães atualiza para a gente as informações. Pois é, Branquinho, conforme a gente havia conversado, quatro pessoas foram presas em flagrante. Eu estava conversando aqui com o doutor Eduardo Gomes, responsável pelo caso, Ele estava me explicando, Branquinho, que esses criminosos existem em diversas quadrilhas e agem de formas diferentes. Tem aquele velho cangaço que a gente estava conversando, que é o pessoal que espalha terror, toca mesmo terror nas cidades. E tem, por exemplo, esse estilo que essa quadrilha utilizava, que eles eram um pouco mais sigilosos. Eles iam durante a madrugada, ocultos, tentavam não levantar suspeitas ao máximo ali, tentavam não ser vistos. E aí, Branquinho, eles conseguiam arrombar caixas eletrônicas de instituições financeiras. Por que a gente não fala só banco? Porque tinha banco, casa lotérica, agência também dos Correios e a maioria em pequenos municípios. E essa quadrilha era muito bem organizada. E doutor, boa tarde para o senhor, conta para a gente. Havia uma pessoa ali que ficava apenas para ir de cidade em cidade, monitorar, olhar essas agências, os possíveis alvos? Sim, com certeza. Foi identificada dentro dessa organização criminosa, pessoas com funções distintas, específicas. Dentre elas, um que era o responsável por fazer o monitoramento nas cidades goianas aí do interior, para conseguir achar e identificar uma agência que tivesse uma segurança menor, um movimento próximo a ela que fosse menor, para eles poderem fazer os cortes nos caixas eletrônicos na madrugada, sem chamar muita atenção. Então, eles não eram aqueles grupos que tacam terror ali na cidade, ameaçam, trocam tiros? Eles iam um pouco mais no sigilo ali, né? Sim, são pessoas mais cautelosas, com serviços mais técnicos, porque eles não fazem a explosão dos caixas eletrônicos, justamente para não chamar atenção. Usam ferramentas aí de última geração para realizar o corte nos caixas eletrônicos e tirar o dinheiro do seu interior. Inclusive tinham muita habilidade, uma inteligência utilizada para o mal, né? Sim, com certeza. Inclusive um deles, dos membros dessa organização, a gente imagina que seja o cabeça dela, ou pelo menos desse grupo que estava agindo em Goiás, já com mandado de prisão em aberto, com duas condenações, todos eles por furto nessa modalidade. Eles já haviam agido aqui no interior do Estado, vocês já estavam de olho, tinham levantado informações, só que eles são do Sul, né? Só que por acaso eles descobriram que eles voltaram aqui para o Estado, planejavam agir em uma cidade, né? Sim, com certeza. A equipe da DEIC, do Gabi, após levantar as informações, qualificação e identificação de todos esses membros, já com o intuito de, posteriormente, até tentar realizar a prisão deles no próprio estado de origem de Santa Catarina, já que a maior parte era de lá, veio fazer esse monitoramento e acompanhamento, e a equipe do Gabi, bem atenta nesse momento, quando eles regressaram para o Estado, nessa nova tentativa, a gente já estava postos aí e conseguiu surpreendê-los, fazendo a prisão de todos eles e aprendendo as ferramentas que comprovam que realmente é um grupo organizado e que estaria aqui para cometer o crime. Tá certo, doutor. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela entrevista e pelas informações. Portanto, Branquinho, quatro pessoas foram presas em flagrante e uma dessas pessoas, inclusive, já estava com o mandado de prisão em aberto. Branquinho? Muito obrigado, Marcos Guimarães. Agradeça ao pessoal da DEC. Parabéns mesmo, mais uma ação criminosa que foi cortada ali logo de início. Vocês viram ali, tinha banana de dinamite, aquela coisa toda. Olha só as imagens aí do que foi aprendido com essa quadrilha.